E eu faço uma mistura de western com rock'n'roll, blues, ritmos latinos. E eu tenho quatro álbuns lançados, o mais recente é o álbum Milagro. E a gente vai tocar agora Eldorado, que é uma música do meu álbum 1895. E a gente vai tocar agora. E a gente vai tocar agora. 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 A gente vai tocar agora.